É coisa boa conversar com vocês, a gente já tá tirando as dúvidas durante o break, né? Então, conversando aqui, cadê? Afinal, hoje em dia devemos cuidar muito bem da nossa saúde, a gente tá recebendo aí nossa querida doutora, quero tentar falar esse nome, gente, olha que chique, gente. Paola Pellissier. Imagina você falar, eu sou gastroenterologista, é isso mesmo. É, gastroenterologista. A Paola Pellissier, ajudando você aí também, que de repente tá com o intestino preso, ou também tem o intestino solto, ela que é da Santa Casa de São José dos Campos, quer te ajudar, tá bom? Mas ela só vai mostrar uma fotinha, na verdade, ligada a uma pergunta que a gente tem. Pois é, perguntaram aqui sobre a doença de Crohn, né? E a gente tá mostrando uma foto de uma colonoscopia, que é um exame interno, vou aumentar um pouquinho aqui pra vocês verem na telinha. Isso aqui é o intestino por dentro. E esse intestino, ele tá doente, né doutora? Exatamente. Então, a doença de Crohn, ela faz parte aí de um grupo de doenças, que a gente chama de doenças inflamatórias do intestino, né? Então, ela é caracterizada por um processo inflamatório, onde a gente vai na colonoscopia, principalmente, observar essas lesões ulceradas. A gente tá bem vermelhinha. Isso. Então, a gente vê que é uma mucosa doente mesmo, ulcerada, friável, que pode sangrar. E ela tem como característica o acometimento, não só da superfície, né? Da camada mais interna do intestino, a camada mucosa, mas ela pode acometer toda a camada, toda a parede do intestino. E a manifestação clínica aí mais comum nesses quadros é de diarreia crônica, né? Então, a gente tem que pensar naquele paciente que tem uma diarreia prolongada, que dura geralmente em mais do que quatro semanas. É muitas vezes associado à perda de peso, sangramento, pulso nas fezes, dor abdominal, às vezes com febre ou outros sintomas extraintestinais, né? Então, dor articular, alterações na pele, lesões de pele. Então, a doença de Crohn, ela pode ter uma manifestação aí difusa, né? Não só do intestino, mas do organismo como um todo. Então, sempre ficar atento quando esses sintomas surgirem para procurar ajuda médica e investigar. Não tem cura, mas tem tratamento, viu, Luquinha? Pois é, deixa eu dar um toque especial para você aí de casa. Aliás, a gente, no dia de saúde, sempre ouve o pessoal reclamar muito da saúde do nosso país. Então, você que precisa adquirir ou até mesmo mudar de plano de saúde, preste atenção nessa dica que eu tenho para você, porque há mais de 20 anos no mercado, existe aqui na região o Santa Casa Saúde, que é uma operadora que oferece segurança e atende hoje mais de 40 mil clientes com 1.200 empresas conveniadas. A adesão do plano empresarial é possível a partir de três pessoas. E se você já possui um plano de saúde e deseja reduzir custos com o seu convênio médico, você pode fazer um orçamento, tá? O Santa Casa Saúde atende em São José dos Campos, Litoral Norte, em toda a região. Você pode ligar agora para a Central de Vendas, 12-3876-9606. Vou repetir, 12-3876-9606. Ou fazer uma visita na Rua Vilaça, 360, no centro de São José dos Campos. Você pode acessar o site santacasaudesjc.com.br para conhecer mais. Santa Casa Saúde é o plano de saúde que funciona quando você precisa e isso faz toda a diferença, toda a tranquilidade. Faz mesmo, faz toda a tranquilidade, toda a tranquilidade para a gente que precisa de ajuda. Bora falar sobre problemas de intestino. Tem muita pergunta aqui referentes a laxantes, remédios que ajudam a pessoa a ir ao banheiro. Comentei no começo do programa que a mãe de um grande amigo nosso, graças a Deus está bem, mas ela teve uma obstrução intestinal, segundo alguns médicos, de tanto tomar remédio para ir ao banheiro. Parece que houve uma desidratação e acabou causando uma obstrução. Qual o alerta que a senhora faz em relação a esses produtos e, se necessário, de quanto em quanto tempo, com indicação médica, é preciso tomar? Então, na verdade, a gente tem diversas classes de laxantes. Então, a gente tem os laxantes, a gente começa desde os mais leves, que a gente chama de fibras, que a gente pode obter na dieta, mas também existem as fibras sintéticas, na forma de medicamentos, de cápsulas em pó. A gente tem os laxantes osmóticos ou emolientes, que são normalmente na forma de líquidos, como óleos ou xaropes, que também podem ajudar no funcionamento do intestino. E a gente tem os laxantes irritantes. Esses, na verdade, são os que a gente tem que tomar cuidado. Então, existem classes de laxantes que vão alterar, o uso prolongado vão levar a uma alteração na enervação da parede do intestino. A gente pode ter como efeito também a melanose scólica, a gente chama que a parede do intestino começa a ficar enegrecida, ficar escura, de tanto que as pessoas usam. E esses tipos de laxantes que a gente deve evitar. Então, na verdade, tem que ser conversado caso a caso, ver a intensidade, a gravidade dessa constipação, mas sempre que possível a gente começa com os laxantes mais leves. As fibras, os osmóticos, esses podem ser usados por tempo mais prolongado com maior tranquilidade. Agora, esses outros, eles podem sim, esses irritantes, levar a uma alteração não só da enervação da parede do intestino, mas distúrbios hidroeletrolíticos, alterações no sódio, potássio, cálcio no organismo e levar a quadros realmente de oclusão, alterações intestinais por conta do uso prolongado. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Sempre com orientação médica, não se automedicar. É, chegar na farmácia e fazer feira, né, Luquinha? De jeito nenhum. Daqui a pouco eu quero até que a doutora comente sobre o melhor laxante que existe no mundo, que é a água. E muita gente esquece de beber água, não pode, né? Bom, olha essa história. Uma porca, isso mesmo, gente, uma porca, foi contratada pelo aeroporto de São Francisco, nos Estados Unidos, para distrair passageiros. Os animais fazem parte de uma ONG que também conta com cachorros e gatos para tirar o estresse das pessoas que esperam horas no aeroporto. E essa porca se chama Lilo. Aqui no Brasil ia ter que ser o zoológico inteiro, né? De tanto estresse a gente vai esperando, né, Solange? Mas tudo bem, né? E por falar em estresse, japoneses choram no trabalho. Mas já já eu conto o motivo do choro. É muito louco isso, não sai daí, não? Mas agora tem recadinho do nosso WhatsApp. Olá, Solange. Oi, Luquinha. Tudo bem? Boa tarde. Solange, abração, viu? Tô tentando acompanhar aí a mensagem do dia e... Olha, tá difícil, viu? Pra gente que é comentarista político, tem hora que... Só Jesus na causa, né? Que Deus dê paciência pra gente, porque se der força, é capaz de... Abração. Tchau, tchau. Boa tarde. Beijão. Bom programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.